A Escola Municipal Zuleide Macieira promoveu neste sábado uma festa junina com pais e alunos, onde o principal objetivo era manter viva a cultura para as crianças do bairro. A festa junina já é uma tradição aqui no bairro e esse ano com uma novidade de incluir a gincana, que está muito legal, nós estamos fechando a gincana que está feita já há dois meses na escola, para ver qual a equipe é vencedora, que a equipe vencedora vai ganhar um passeio, então logo está fechando ali, é uma novidade na nossa festa junina. Mas é muito legal, você vê a população como está presente, ela vem toda mesmo. Teve muita comida típica, brincadeiras de boragodó, argolinha, pescaria e muito forró. Comi um tanto de coisa e fui no boragodó. O evento contou com a participação da comunidade e do prefeito da cidade de Nanuque. Eu estou participando do Arraiá da Escola Zuleide Macieira Figueiredo, e é uma das escolas padrões que a gente tem, é um belíssimo trabalho aqui da nossa diretora Silvana, de todos os professores, então nós não poderíamos deixar de vir aqui participar e ver o quão belo é o trabalho que eles estão desempenhando aqui no bairro Humildas Ruas, próxima reta, e não poderíamos deixar de estar aqui participando dessa iniciativa, né, que é mais um evento cultural da escola. Parabéns à diretora e parabéns aos nossos professores daqui dessa escola, que é, como eu disse, um exemplo para as escolas de Nanuque. A Silvana é uma das diretoras que tem desempenhado um papel social dentro da comunidade muito bom. E essa festa é uma maneira de integrar a comunidade, trazer, resgatar, trazer a comunidade para a escola. A gente está muito feliz com esse evento e espera que isso seja uma constância entre as outras escolas também, né, buscando os pais, filhos, etc, toda a família para a escola. E é claro, não podia faltar a tradicional quadrilha junina, que animou as pessoas que participaram do Arraiá. E aí